Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra, o canal do torcedor botafoguense. Eu sou o Marcos Paula, administrador aqui desse canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o posicionamento do Keisuke Honda. Será que ele está mais adiantado? Será que ele está no mesmo lugar? O que você acha, torcedor botafoguense? Vamos falar também sobre o Renteria, que está pedindo passagem e quer ser titular da equipe do Botafogo. Você acha que o Renteria já merece a titularidade? No lugar de quem? Quem deve sair para o Renteria poder entrar? Rafael Foster tem que continuar no time? Ele está ajudando ou está atrapalhando? Vamos falar tudo isso quando o Mateuzinho soltar a vinheta. E eu vou voltar para a gente bater um papo sobre esses assuntos. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto. Botafogo, Botafogo, campeão desde 19... Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo, do canal Raiz Alvinegra. Galera, é o seguinte, todo mundo já percebeu, é notório para a torcida do Botafogo que o Ronda tenha parecido mais no ataque do Botafogo. Quarta-feira contra o Vasco, ele foi o responsável pelo começo da jogada do gol do Matheus Babi. Então, tem muito torcedor do Botafogo que acha que o Paulo Otuori adiantou o Ronda. Tem muito torcedor do Botafogo que acha que o Ronda mudou de posição. Não, na minha opinião, o Ronda continua jogando no mesmo lugar. Na minha opinião, ele está se lançando um pouco mais ao ataque porque ele já começou a entender a função que o Paulo Otuori quer que ele faça no meio campo. Ele está se lançando mais ao ataque porque ele sabe que com a entrada do Rafael Foster ora como terceiro zagueiro e ora como um cabeça de área, dá mais liberdade para ele porque ele não precisa se preocupar tanto em voltar para fechar o miolo da zaga do Botafogo ali. Então, ele está se adiantando. Ele está buscando mais jogo. Ele está mais participativo. Ele está chamando mais a responsabilidade. Sem contar que eu acho que ele ficou mordido por ter saído ainda no primeiro tempo no jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Então, ele entrou quarta-feira com faca nos dentes, sangue nos olhos, querendo mostrar para o Paulo Otuori que ele é o cara do meio campo, meu amigo. Tudo isso conta. Galera, é o seguinte. No começo do Campeonato Brasileiro, qual era a nossa maior deficiência na nossa parte defensiva? Qual era? Qual era o calcanhar de Aquiles do Botafogo? Lateral direita, né? Sofremos muito contra a Bragantino, contra a Fortaleza, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo. Sofremos muito contra esses times com a nossa lateral direita que não dava certo. Todo mundo nos atacava pela lateral direita. Era o calcanhar de Aquiles. Os caras só iam ali e ali e ali o tempo todo. Principalmente o Atlético Mineiro, aquele jogo do Atlético Mineiro. Principalmente ali. Se você notar, não sei se você gosta ou não gosta, mas se você parar para prestar atenção, você acha que o Kevin ganhou a titularidade na nossa lateral direita e o Kevin resolveu os problemas da lateral direita? Hoje a gente não sofre tanto pela nossa lateral direita. Hoje não é esse massacre que era antigamente. Hoje os caras não criam tantas jogadas pela lateral direita como criavam 2, 3, 4, 5 jogos atrás. Claro que acontecerão jogadas pela lateral direita. Claro que acontecerão jogadas de ataque do adversário pela lateral esquerda. Faz parte. Uma hora o time tem que errar. Porque se nenhum time errar dentro de campo, todos os jogos acabam 0x0. Entendeu? Mais que a marcação na lateral direita nossa. Melhorou? Melhorou. Agora eu te pergunto uma coisa. Você acha que foi o Kevin que resolveu isso? Ou foi a entrada do Rafael Foster, ora como zagueiro, ora como cabeça de área, que deu uma liberdade maior para o Marcelo Benevoluto saber fechar ali? Poder fazer uma cobertura sem se preocupar com o meio da zaga? O time tem errado com 3 zagueiros. O time embolou ali. Marcelo Benevoluto, Canu e Foster embolou. Mas é uma questão de posicionamento. Você pode ver que no jogo de quarta-feira o time já jogou bem melhor que esses 3 zagueiros. Nós tivemos um mole, que foi aquela bola do Benítez que o Canu bateu de primeira. Mas é como eu falei, se ninguém errar, não sai gol. Não tomamos gol no final, não passamos sufoco nenhum no final. Então é uma questão de posicionamento. posicionamento. Então essa entrada do Rafael Foster, além dela melhorar a marcação do nosso lado direito, porque ele dá essa liberdade para o Marcelo Benevoluto fazer essa cobertura e fechar ali junto com o Kevin, ajudar o Kevin na marcação, ele também dá essa liberdade para o Ronda chegar um pouco mais ao ataque, porque o Ronda sabe que ali na frente da área tem um cara que marca muito. tem um cara que vai correr, que vai marcar um cão de guarda ali na frente. Então, eu, na minha opinião, na minha visão, eu acho que o Rafael Foster fez muito bem a zaga do Botafogo, porque ele deu uma liberdade e uma melhor marcação pelo nosso lado direito com o Marcelo Benevoluto e deu uma liberdade para o Ronda pisar mais na área do adversário, criar mais jogadas para o Botafogo ser mais participativo no meio. Olha onde o Ronda recebeu aquela bola do gol contra o Vasco. Lá no meio campo, no chutão do gatito. Ele matou a bola lá no meio campo. Então isso está provado que o japonês tem que pegar essa bola lá na frente, que ele vai nos ajudar muito mais criando jogadas de gol, metendo uma bola, dando um lançamento, batendo para gol, ao invés de dar só qualidade a saída de bola lá na zaga. Até porque o Rafael Foster, ele sabe sair jogando. Rafael Foster toca bem a bola. Ele tem uma qualidade no passe. E outra coisa, o Renteria está pedindo passagem. O Renteria está querendo ser titular do Botafogo. Na minha opinião, ele já merece ser até titular, porque o cara tem entrado com a faca nos dentes, com o sangue nos olhos, dando carrinho. A primeira jogada dele contra o Vasco, logo deu no carrinho rasgando, já mostrou que agora é chapa quente, meu irmão. O bagulho aqui na frente da área agora é doido, é pancada. Vocês não têm o doidão lá do não sei o que, Basta, esqueci o nome dele? Vocês não têm o Basta lá? A gente agora aqui tem o Renteria, para dar pancada, para marcar firme e botar a bola para as canteiras quando tem que ser jogada. Então, você imagina só, o Renteria entrando no lugar do Caio Alexandre. A gente tendo Renteria e Rafael Foster na frente da nossa zaga, protegendo a nossa zaga. Olha a liberdade que o Ronda vai poder ter. Olha a liberdade que o Nazário vai ter. Olha como a gente vai ter dois homens de armação, que um vai ajudar o outro nessa criação dos ataques, dos lances de ataque do Botafogo. Você imagina você ter um Ronda com liberdade, você ter um Nazário com liberdade, para poder municiar Salomão Carlua e Matheus Babi, sem ter que se preocupar muito com a marcação. Só fechar os espaços, que tem que fechar os espaços, e coisa que os dois, fechar espaços, sabem fazer. Então, as peças devagarzinho, elas vão se encaixando no tabuleiro. O Paulo Autuori não é um treinador bobo. O Paulo Autuori é um cara experiente. O Paulo Autuori sabe que o curso natural do Ronda é sair da frente da nossa área e ir para a área do adversário, porque ali ele tem muita qualidade e tem muito mais a oferecer ao Botafogo. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. O Rafael Foster, na minha visão, o Paulo Autuori não tira mais ele dali, porque com essa peça ali encaixada, foi uma forma que o Paulo Autuori encontrou de dar uma melhorada na nossa lateral direita, de dar uma melhorada na marcação da nossa lateral direita. Nós temos, jogamos contra o Vasco. O Vasco, uma das principais peças do Vasco, é o moleque lá deles, o Tales, Tales Magno. O Tales Magno não está arrumando nada lá na nossa lateral direita. Não está arrumando nada. As criações do Vasco, nos dois clássicos, foram só com o Benítez ali pelo meio campo. Então, o que acontece? O rei Terinho entrando no meio campo, ele vai pegar o Benítez. O Benítez não vai ter essa liberdade para poder jogar, porque o Caio Alexandre e o Ronda não são homens de pegada, de marcação forte, não são cão de guardas. Eles são homens mais de cercar. O Ronda ainda marca mais que o Caio Alexandre, por incrível que pareça. Só você vê os números do Ronda, quantos desarmes fez. Entendeu? Então, as peças estão se encaixando. O Paulo Autuori está colocando as peças dele no tabuleiro. E quando essas peças encaixarem, como ele já colocou uma peça no tabuleiro, que é o Salomão Calu, e está começando a se entender com o Babi, agora ele colocou o Foster, e o Foster está começando a se entender na zaga. Começou meio mal, batendo cabeça, dando mole, mas agora as coisas já estão se organizando. Ele vai pegar essa peça que é o Renteri e colocar ali também, no lugar do Caio Alexandre. Eu acho que a minha opção ali de saída para o Renteri entrar é o Caio Alexandre, porque você vai conseguir dar mais liberdade a dois jogadores muito talentosos que vão fazer parte da criação de jogadas do Botafogo. Vão municiar o Salomão Calu, vão municiar o Matheus Babi, que é o Caio, que é o Bruno Nazário, que é isso que ronda. Então, devagarzinho, as coisas vão se encaixando. E você, torcedor, concorda comigo? Discorda de mim? Qual a sua opinião? Coloque aí nos comentários a sua opinião, porque você sabe que aqui o canal Raiz Alvinegra é um canal para a gente bater papo, trocar ideia. Você não fala sozinho. Toda vez que você fala aqui no vídeo do canal Raiz Alvinegra, você é respondido. Eu te respondo. E se você comentar de novo, eu te respondo de novo. Continue aí ajudando o canal Raiz Alvinegra a crescer, galera. Dá uma moral. Dá essa moral para o canal Raiz Alvinegra, compartilhando nossos vídeos com os seus amigos botafogueses, que ainda não conhecem o nosso trabalho, para o canal crescer cada vez mais e a gente alcançar os objetivos do canal para a nossa voz ficar mais forte. Beleza? Posso contar com vocês? Bom sábado para você. Muita paz, muita saúde, muita felicidade. Que tudo dê certo na sua vida. Fiquem com Deus. Fui. Valeu, rapaziada. Bota fogo, bota fogo, campeão desde 1910.